Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Obrigada. 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 Estou convidando vocês para essa convenção particular especial do caminho pré-candidato ao prefeito do baldezinho. Estou convidando vocês para subir. Se quiser subir o baldezinho, vai ser o motor do senhor no auditório. Fiquem à vontade. De nada. Agora está pronto. Obrigada. 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 Eis que não o senhor não. Boa tarde. Obrigada, senhor. Obrigada. Eu quero dar Covidinho agora para o senhor não. Boa tarde. Obrigada. 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 Um dia voltamos ao senhor. E com certeza estão aqui porque querem também o melhor para a cidade de Mendes. O senhor Valdir Mechias deixou histórias nessa cidade, então todo mundo sempre quando a gente anda por aí ouve falar sobre o pai do Guilherme que é o Rubens e também ouve falar do senhor Valdir. Então são histórias que a gente quer escrever, continuar escrevendo em nossa cidade. Boa tarde a todos, é com muita alegria mesmo que estamos aqui celebrando essa festa e em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Porque sem ele nada disso estaria acontecendo, sem ele nada disso seria possível. Então é com muita honra que eu, juntamente com o Valdir, recebemos todos vocês aqui, familiares, amigos, parentes, colegas, vizinhos. E eu estou muito feliz com isso, muito feliz mesmo. Eu sou a Adriana, Adriana Romano, conhecida por muitos como Adrianinha. Deixo aqui o meu muito obrigado. Boa tarde! Gostei do coral, dos efeitos especiais, não estava nem eu sabendo desse efeito. Valeu aí pessoal da organização, a equipe que me ajudou. Mas antes de começar com o discurso, pedi desculpa por causa da minha voz. O partido dos trabalhadores, vou chamar o nosso amigo Álvaro aqui, vem cá. Pré-candidato Álvaro Moura, número 30024. Ele é o Fábio Machado, 3100. Chamar agora o nosso amigo Lá de Mórsig, liderança do Paco Macho. Nosso amigo Fernando Carioca, número 13.000. Chamar a nossa amiga, já estou olhando para ela. É uma amiga que eu tenho, que ela cativa qualquer um com que eu carisma. A nossa querida Cida Baiana, número 3567. Não vou sentar, eu não vou sentar não, município. Deixa eu te falar, vou ter que ir. Vai ter que ir, tudo bem? Já são... Lá é 4 e 15, muito obrigado, tá? Tamo junto, todos comigo. E hoje, Adriana, Pedro, junto com os candidatos, vamos sair daqui de mão dadas com vocês, com o apoio de vocês, por vocês acreditarem em mim, na Adriana, em todos nós, em todos vocês que nos apoiam. É muito gratificante, vamos sair daqui com muita garra, muita força para vencermos essa eleição que vai vir. É daqui até o dia 6 de outubro na rua. E vamos, juntos, a vitória! A vitória! A vitória! A vitória! A vitória! A vitória! A vitória!